Olá a todos, boa tarde, minhas queridas, minhas queridas do signo de peixes. Eu vou fazer a vossa leitura, o que trazem no coração. Pode sair qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer tema que a espiritualidade ache mais importante em comunicar. Antes de transmitir a mensagem, eu quero vos informar, como estou a fazer em todos os vídeos, e irei fazer durante o mês de dezembro. Eu vou fazer um sorteio de um deck, de um tarot, eu vou utilizar um exatamente igual, exatamente igual, é este deck. Vou oferecer, a fazer, quem fizer mais partilhas foi o método que eu decidi escolher, porque eu tinha que escolher um método de seleção e decidi pelas partilhas. Todos podem concorrer, independentemente para onde for, no mundo inteiro, eu enviarei o deck. Não importa em que país vocês estejam. Importa sim a que pessoa que fizer mais partilhas é a pessoa que o irá receber. Agora sim, vamos iniciar a vossa mensagem. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês, ou em tudo com vocês, retirem da mensagem o que tocam no vosso coração, no vosso espírito e na vossa mente. Esta leitura é uma leitura muito mais baseada em vocês como uma terapia, autoconhecimento. O tarot não é apenas uma ferramenta adivinhatória, mas sim uma ferramenta de autoconhecimento, através da espiritualidade. E eu utilizo muito o tarot com esta função na minha vida. Por favor, meus queridos, cês de luz, qual a mensagem para peixe? Qual a mensagem para peixe, por favor? Mostraem-me, por favor, a mensagem para peixe. O que traz no coração, siga-me de peixe, por favor. Mostraem-me claramente a mensagem que devo transmitir. Peço orientação ao meu guia espiritual. O que traz na mente, pensamento de peixe. Coragem, família e tribo, e a voz interior, a criança interior. O coração, os sentimentos, que vai nos sentimentos. Mais uma, por favor, para os sentimentos de peixe. Ok. Atitude ou ação. Atitude ou ação para peixe. Atitude ou ação. Obrigada. Mais uma, por favor, para atitude ou ação. Ok. Saíram duas e eu vou aceitar. Vocês têm aqui muitas cartas relacionadas à família. O fundo do deck vocês têm a arte sexual. A arte sexual não é nada que seja, como é que quer dizer, perverso. A arte sexual pode ser uma arte muito bonita. O contacto, o toque, o olhar, o avaliar, o observar. Isso é uma arte sexual. Não é o ato em si. É quase como se esta carta me transmitisse. Olhar o outro quase como uma obra de arte. Olhar o outro quase como a perfeição. É dar valor ao outro. Não somente a si, mas é o dar valor ao outro. Aquilo que o outro é. A nível de vossa mente, nós vamos ver o que o Tarouco nos quer dizer. A nível de vossa mente, vocês têm a carta da coragem, a carta da tribo e família e a voz interior. Há aqui algum tema de família a qual vocês estão a tentar escutar a vossa voz interior e a ter coragem para tomar algum tipo de ação ou de decisão ou de proteção a nível familiar. É quase como se vocês estivessem à espera de algum tipo de sinal, algum tipo de orientação que a vossa voz interior ou a vossa sensibilidade, a vossa intuição, vos dê coragem para algum tema de respeito familiar ou tribo. Tribo é aquilo que está perto de nós, que nos cerca muito próximos, que pode ser um amigo, pode ser pessoas que às vezes não são de sangue, mas que nós temos uma autoestima, uma grande estima por essas pessoas. Há aqui algum tipo de coragem? Coragem. A nível de coração, o sentimento. A nível de sentimento, há aqui a carta da consciência, a consciencialização da vítima, os sonhos. E vocês têm muitas vezes o número 3 repetido, muitas vezes o número 3. O número 3 é trindade, é um número divino, é trindade. Para quem é católico, é o espírito, o pai e o filho, para quem é católico. É trindade, é o trabalho, é trindade. É um número muito, para mim é um número muito divino e vocês têm muitas vezes o 3 nas vossas cartas. A nível, como eu estava a dizer, a nível de amor e a arte sexual é o 33. A nível de amor, há aqui quase como se houvesse uma tentativa de criar ideias, de ir atrás de sonhos ou criar ideias que vos dê a possibilidade de realizar sonhos na vossa vida. Mas há também uma consciencialização quase como de culpa ou de vítima. E esta carta chamou uma atenção. Esta vitimização pode ser pessoas ao vosso redor. Vejam como é que sai quase como se fosse aqui uma nuvem densa de negatividade a nível de pensamento. Pode ser pressão sobre os outros. Daí a tal coragem que vocês necessitam para algum tema em relação familiar. A nível de atitude, vocês têm a carta do amor, têm a carta do renascer, da Fénix e a procura do sentimento casa. A procura, a ir em busca e é do sentimento casa. Casa é pertença. Casa não é só a casa física, mas é a pertença, o lugar onde vocês sentem que pertence ou o lugar onde vocês sentem que o vosso coração pertence, seja o que for. Mas é a vossa atitude é de renascer. Ou de trazer um amor de volta à vida. Um amor que para vocês pode ser como casa, como pertença. Vamos ver o que nos diz o deck. O tarot. Para peixe, por favor. Signo de peixe, como podem dizer sobre esta mensagem, sobre esta energia principal. Para signo de peixe e o que vai no seu coração, por favor. O que vai no seu coração, por favor. Para signo de peixe. Mas é aqui uma questão familiar. Vocês têm... Algo de situação familiar. Às vezes a coragem da situação familiar é confrontar a família, às vezes com certos desejos, certas vontades, certos sonhos que vocês querem seguir e há que ter a coragem para confrontar o vosso núcleo familiar ou as pessoas próximas de vocês. Porque a nível de sentimentos é como se vocês estivessem a tentar criar ideias de sair desta consciência ou mentalidade de vítima que os outros podem criar em vocês e ir atrás dos vossos sonhos. E para mim este ir atrás dos vossos sonhos é ir atrás de algo que para vocês é quase como se fosse casa, pertença, raízes, estabilidade. E para mim é quase como se fosse aqui um renascer de um amor. Ou ir atrás de um amor que vocês possam ter deixado por causa da família ou situações familiares. E daí a tal arte sexual é olhar a outra pessoa e reconhecer o valor na outra pessoa. E eu acho que é isso que está a acontecer aqui. Olhem, e é mesmo, vejam, o sol e o seis de bastos na carta da coragem. Alguém quer ganhar coragem para ir realmente na direção e no reconhecimento e na vitória que é que quer na sua vida. Alguém que está a tentar ganhar coragem. A tentar ganhar coragem. E esta coragem pode ser para ir contra padrões familiares, contra situações familiares, contra padrões sociais. Mas aqui é mais família e pessoas cerca de vocês. O que é esta família, por favor? O que é esta família, por favor? Três de espadas. Dois de bastos. Há aqui uma decisão que vocês possivelmente têm a noção que causarão dor. Ou que não será bem recebida. Porque vocês têm o três de espadas e o dois de bastos. É tal decisão, é tal coragem de ir atrás do vosso reconhecimento ou da vossa vitória ou daquilo realmente que vocês querem ganhar a coragem de confrontar a família com a vossa decisão. Sabendo que vai causar aqui algum tipo de desconforto. Porque pode-nos falar aqui em questões de padrões familiares, sistemas familiares, culturas familiares, diferenças às vezes não aceites pela família ou pessoas às vezes que a família não aceita. E acho que é muito isto. É o ganhar a coragem. Porque é como se vocês com este solo com este solo estivessem a reconhecer em alguém porque é o reconhecer em alguém. Oh, que lindo! É, 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 é. Vocês estão a reconhecer em alguém a vossa alma gémea. Vocês estão a reconhecer em alguém a vossa alma gémea. Vocês primeiramente podem ter deixado ir por questões familiares, por questões familiares, por confrontos familiares, mas neste momento com o solo vocês estão a conseguir ver o quanto importante esta pessoa era para vocês. É o reconhecer a beleza desta pessoa, a arte desta pessoa na vossa vida. Alma gémea. E esse de seguir vocês têm a ajuda dos céus. Vocês estão a escutar a vossa voz interior. É quase como se é a vossa voz interior, a vossa intuição. E vocês são muito intuitivos. Muitas vezes a vossa intuição até é exagerada demais. Vocês imaginam demais. Mas é característica mesmo do signo do peixe. O signo do peixe são pessoas muito de sentimentos profundos. E às vezes esses sentimentos profundos nos faz com que vocês não consigam equilibrar a vossa sensibilidade, a vossa intuição. E faz às vezes com que vocês vivam num mundo só vosso. A voz interior. Vocês estão a pensar a tomar em ação, a entrar em ação, a executar aquilo que a vossa voz interior vos diz. Mesmo tendo que ir contra, se calhar, olha, eu disse, vocês estão a pensar realmente em executar esta ação ou esta decisão, melhor dizendo. Vocês, esta voz interior, esta vossa intuição, é quase como se vos impulsionasse a tomar a ação sobre a decisão que vocês querem tomar. O novo início. A paixão. A ir com toda a garra e contra todos. Mesmo sabendo que poderão causar dor a nível familiar ou núcleo próximo de vocês. Mas a vossa coragem, quando vocês a ganharem, vocês vão atrás dos vossos sonhos. E principalmente atrás desta alma gêmea. E principalmente atrás desta alma gêmea. Porque vocês estão a conseguir reconhecer o quanto esta pessoa importante para vocês é e era. Ou era e é neste momento. Porque às vezes a gente só dá valor às coisas quando perde. E às vezes nós somos tão pressionados e eu ainda agora disse aqui é como se me mostrasse pressão. Vítima de pressão, de consciência, de responsabilidades, de cumprir regras ou padrões estabelecidos na família. O ir contra a vossa tribo ou ir contra a vossa sociedade. Não sei o que vos poderá estar a fazer esta pressão a nível de mente. O que são estes sonhos? Esta criatividade? O que são esta criatividade? Lindo. O ermita e o mago vocês pararam para pensar. Vocês estiveram no estado ermita. É como eu digo eu acho que vocês perderam possivelmente esta pessoa no passado. mas foi esta perda que está a fazer com que vocês agora queiram manifestar esta pessoa de volta na vossa vida. E eu ainda agora disse que isto aqui era quase como se fosse um renascer, um amor. A carta do amor e o renascimento da Fénix. É trazer algo que morreu. É querer recuperar algo que se foi embora. É querer trazer à vida a nova oportunidade. Algo que para vocês é casa. Significa casa. Significa lar. Significa estabilidade. Harmonia. Vocês estão a manifestar este encontro outra vez. os sonhos por favor. Os sonhos vocês perderam o vosso sonho nove de copas invertidos e daí vocês quererem manifestar ou estarem a manifestar depois da perda que eu ainda agora disse que vocês perderam possivelmente esta situação ou esta pessoa vocês perderam mas foi esta dor da perda ou este afastamento que existiu entre vocês que vos fez ver o quanto esta pessoa era importante para vocês e vocês sabem que perderam um sonho a realização emocional. O nove de copas fala sempre do nosso desejo cumprido do nosso sonho cumprido do nosso sonho realizado invertido eu vou virar porque eu não uso inversos e vamos ver o que me diz mais sobre este nove de copas invertido o nove de copas invertido por favor nove de copas invertido por favor porque o nove de copas invertido nos sonhos de leão sete de ouros vocês querem recuperar o sonho vocês estão à espera de conseguir recuperar o sonho o que é esta vítima de consciência vocês querem pôr ao fim a esta vítima de consciência o que mais por favor para peixe vocês querem pôr o fim a estes dramas a estas responsabilidades a estas fardos trazidos pela vitimização conscienciosa talvez de outras pessoas ou outras pessoas que vos possam fazer com que se vocês se sintam culpados responsáveis e em certa parte tornar-vos vítima das vossas atitudes e ações e é isto que vocês querem se libertar finalizar o que é este amor por favor o que é o amor o que é o amor por favor clarifiquei uma carta do amor obrigado sentido de oportunidade perdida vocês sentem que perderam um amor ou conseguem ver agora que perderam um amor nove de bastos sentem sentem que não não conseguiram proteger uma oportunidade de amor vocês não conseguiram vocês não conseguiram proteger uma oportunidade de amor isto é o que vocês sentem agora é o nível da vossa atitude e acho que este movimento do cabaleiro de ouros é realmente vocês quererem trazer esta nova oportunidade mas de uma forma muito mais segura muito mais firme tanto para vocês como para a pessoa com quem vocês tinham estado a lidar é quase como se eu sentisse que vocês se sentem que foi uma oportunidade perdida que vocês não conseguiram defender uma oportunidade que para vocês valia ouro ou que vos poderia ter trazido a estabilidade que vocês sempre desejaram mas eu volto-me a dizer terá a ver com família e tribo vocês enquadram a vossa vida família e tribo podem ser pessoas que às vezes são casados e encontram outras pessoas ou conhecem outras pessoas tipo o tal famoso trio e optam por ficar com a família original o casamento original e que depois com o passar do tempo começam a entender que realmente o seu coração já não habita mais neste relacionamento que pode acontecer mas sim com a pessoa que deixou ou que deixou ir pode ser esta situação que está aqui olha eu não disse que vocês querem renascer um novo amor vocês querem trazer o amor de volta vocês estão a ver que a pessoa que se possivelmente foi embora ou a pessoa a qual vocês acham que perderam uma oportunidade que não conseguiram defender por falta talvez de coragem no passado de ir contra famílias ou padrões vocês querem recuperar agora vocês querem recuperar vocês querem voltar a comunicar voltar a encontrar esta pessoa o que é esta procura e a casa esta procura e a casa a pessoa possivelmente pode vir bater-vos à porta ou vocês e bater à porta desta pessoa há o conflito aqui vocês têm o 5 de bastos e o 8 de bastos há a vontade de trazer comunicação ou de movimentar-se mas há também o conflito se calhar de não saber muito bem como será a reação da outra pessoa daí a tal coragem a coragem pode ser não somente na decisão a nível familiar mas também a coragem de assumir o risco de não saberem muito bem como é que a outra pessoa irá receber a vossa comunicação é o conflito interno eu quero saber um pouco mais sobre este as de copas por favor que esta as de copas na fénix as de copas na fénix por favor que esta as de copas na fénix obrigada e ao trabalho em equipa vocês querem agora trabalhar em equipa porque vocês reconhecem o quanto esta pessoa é importante para vocês agora vocês reconhecem nesta pessoa a beleza desta pessoa não só física mas a beleza em si a arte em si e descobriram que ela é uma conexão extremamente forte na vossa vida é algo que mesmo não estando com vocês se vocês repararem esta pessoa é quase como a imagem de um fantasma é algo ou a alguém que mesmo não estando com vocês vocês sentem-na junto a vocês vocês querem estar junto com vocês tem o sentido casa para vocês ou é a pessoa que vos deixou vocês têm que enquadrar a mensagem consoante as vossas energias porque quando são relacionamentos ou mensagens mais direcionadas as relacionamentos as energias podem estar invertidas fundo do deck alguém que olha alguém escondido alguém que foi embora é alguém que ainda possivelmente observa quem foi embora que quer ainda saber como está a outra pessoa que ainda quer ver como está a outra pessoa que ainda quer voltar a outra pessoa porque já foi embora mas ainda não deixou porque esta boneca para mim é quase como se estivesse a espreitar por entre a porta e o 4 de bastos porque era a vossa estabilidade eu vou clarificar com outro tarot clarifiquem por favor esta mensagem para peixes clarifiquem por favor esta mensagem signo de peixe o que se passa que me podem mais dizer sobre esta situação no que vai no coração de peixes por favor gratidão a coragem o 6 de bastos e o sol a coragem por favor o 6 de bastos e o sol para peixes clarifiquem clarifiquem por favor esta mensagem que me podem dizer sobre este 6 de bastos e o sol eu acho que houve aqui uma que virou olha vocês estão a manifestar o mágico novamente podem-me dar mais uma por favor é quase como se o mágico para mim juntamente com esta carta da coragem vocês estivessem a arranjar ou encontrar formas métodos de ir atrás daquilo que vocês realmente querem e manifestar novamente esta oportunidade na vossa vida vocês podem estar ou ter estado entre duas pessoas rainha de ouros rainha de copas a tal situação familiar que eu ainda agora falei vocês podiam ou a outra podia estar casado ou ter um relacionamento já optar pelo relacionamento a qual já se calhar existia a situação familiar mas pode ter ficado com a situação familiar mas neste momento e se calhar durante este tempo que vocês estiveram distantes esta pessoa reconhece que existe esta conexão reconhece que tem que tomar uma decisão para recuperar-vos porque não é feliz não é feliz três de espadas na família não é feliz o que esta família e tribo por favor família e tribo por favor justiça pode-nos falar na tal decisão que causa dor a separação a decisão que causa dor justiça pode-nos falar aqui de uma separação de um divórcio à qual esta pessoa tem em mente mas precisa de a coragem para fazê-lo o que é esta justiça por favor o que mais me podem dizer sobre esta justiça o que mais podem dizer por favor sobre esta justiça olhem dez de copas esta pessoa vai atrás da felicidade que tem no coração da tal casa do que significa casa para si do tal amor do tal novo início às de copas às de bastos porque esta pessoa agora reconhece o verdadeiro sentimento e reconhece se calhar aonde o seu coração pertence o que é esta voz interior o que é esta voz interior a voz da criança ou a criança interior o as de bastos e o cabaleiro de espadas no pensamento que me podem dizer por favor rei de ouros o tal casal real rainha de ouros e rei de ouros a tal atitude a ação de tomar uma posição e ir atrás de um início novo de uma paixão temperança pode estar a falar aqui de alguém de elemento de fogo a temperança representa signo de sagitário deixem-me só tirar mais uma que esta temperança e o rei de ouros por favor alguém do vosso passado alguém do passado esta pessoa quer voltar a alguém do passado quer voltar a alguém do passado o início novo com alguém do passado mas tem que cortar ou separar ou separar para trás um relacionamento porque como eu disse ainda agora esta pessoa pode realmente ter optado pela questão familiar pelo fardo pela responsabilidade pela culpa pela obrigação mas neste momento ela quer cortar ela quer cortar este fardo esta vítima ou esta consciência de vítima porque durante este tempo reconheceu que não é feliz que as coisas acontecem não é feliz no relacionamento não o seu coração não pertence a esta pessoa a qual escolheu a qual tem se calhar possivelmente um casamento mas sim pertence à pessoa que deixou ir o que é este a ermita e o mágico por favor cinco de copas o tal reconhecimento o tal chorar pelo leite derramado que mais por favor pelo menos mais uma que me podem dizer sobre este mágico como podem dizer sobre o mágico e o as de bastos olhem querem o novo início vocês vão manifestar o novo início com alguém que vocês se arrependem de ter deixado para trás vocês choram o leite derramado ou alguém chora o leite derramado por vossa causa pode ser vice-versa mas essa pessoa quer manifestar o novo início a nova paixão a nova chama de paixão com vocês porque sabe que perdeu um sonho cabaleiro de bastos esta pessoa vai atrás da sua paixão vai tomar o cabaleiro de bastos às vezes pode ser um pouco irracional na tentativa de aproximação ou na tentativa de trazer algum tipo de oferta o julgamento a tal decisão feita pelo menos mais uma por favor mais uma não eram tantas mas pronto paz de ouros o mundo o dois de espadas a seis de espadas e o ar de espadas esta pessoa eu digo-vos claramente esta pessoa tomou a decisão de ir atrás de um sonho perdido com toda a garra com toda a paixão com toda a determinação esta pessoa está a fazer realmente a tal decisão a tal decisão de se mover para um novo início baseado numa decisão e num sentimento verdadeiro e iniciar algo novo alguém que pode estar distante como ainda agora disse pode estar distante foi alguém que pertenceu e neste momento não pertence mais à sua vida alguém que pode estar distante mas esta pessoa está fixa ou focada realmente em trazer um início verdadeiro mover-se até vocês ou ou seja mover-se até a outra pessoa é a decisão desta pessoa porque tem a sensação que perdeu um sonho que não realizou um sonho o que é esta morte e o 10 de bastos a morte e o 10 de bastos para peixe vamos cá ver 2 de copas 8 de espadas o carro e a rainha de bastos 8 de espadas vocês querem cortar os tais limites impostos pelas outras pessoas e impostos por vocês mesmos a tal vítima de consciencialização e de irem atrás de se moverem irem atrás e produzir mudanças na vossa vida de ir atrás de alguém que é muito importante para vocês ir atrás de alguém que é muito importante para vocês rainha de bastos é alguém é alguém confiante é alguém e leva-me outra vez aqui à temperança seja o homem ou mulher mas é alguém que provoque em vocês a tal arte sexual porque a rainha de bastos é alguém muito sedutor é alguém muito intuitivo é alguém muito sensual bonito ou tem a capacidade a arte de envolver os outros através da sua beleza interior ou através da sua beleza mesmo exterior o que é este amor e o 4 de copas o que é o amor e o 4 de copas para peixe por favor o sacrifício a tal oportunidade perdida o sacrifício de terem perdido este amor o 2 de baixo a tal decisão de voltar a encontrar esse amor e defender deixem-me ver o que é este 2 de bastos 2 de bastos por favor 2 de bastos o que é esta decisão porque é quase este 2 de bastos neste deck é uma decisão quase de longo termo é um plano de futuro o cavaleiro de copas trazer a tal proposta vocês vão fazer a tal proposta vocês têm a decisão feita de trazer a proposta de termo de longa duração a alguém que para vocês vive e habita no vosso coração ou a pessoa mas eu acho mais que é mais se calhar vocês mas como eu digo as energias podem estar invertidas vamos ver o que é o renascer da fénix as de copas a lua a sacerdotisa a lua e a sacerdotisa é quase como se houvesse aqui o pedido a reza a ajuda divina a ajuda dos céus é quase como se vocês estão com medo ou a pessoa está com medo de comunicar com vocês e é quase como se em oração em pedido em em pedido de iluminação desse uma nova oportunidade a esta pessoa de voltar a ter a outra é pedir uma nova oportunidade a Deus à divindade a quem vocês acreditam uma nova oportunidade para ter novamente esta pessoa na sua vida é o que eu sinto com estas duas cartas a tal recuperação do amor o tal trabalhar em equipa mas é quase como se tivesse a intuição lhe dissesse que só a ajuda divina poderá trazer-vos ou juntar-vos novamente porque pode ter acontecido muita coisa entre vocês o objetivo 3 de ouros 3 de ouros esta pessoa tem o objetivo de trabalhar a equipa o objetivo esta pessoa ainda agora está focada em recuperar algo que para si só agora começa a reconhecer que era muito importante que era uma conexão importante na sua vida mas sabe que só mesmo quase como ajuda como uma benção divina poderá alcançar ou ter de novo esta oportunidade na sua vida o que é a casa e a comunicação ok a casa e a comunicação o louco estas cartas voaram e o diabo o louco e o diabo mas aqui este diabo eu sinto mais como estas estas lutas destes conflitos internos os medos os medos os limites o receio de trazer esta comunicação de um novo início e não ser aceito daí a tal oração o tal pedido de ajuda divina porque esta pessoa tem medo da resposta que poderá obter vamos ver o que é este diabo porque esta pessoa quer comunicar o novo início só que tem medo da reação da outra pessoa imperador imperador o que é o imperador e o diabo por favor é como eu digo pode ter acontecido muita coisa no passado e agora a outra parte estar à defesa 4 de espadas o sair da estagnação é tomar a atitude sair da estagnação o rei de copas que vos representa a vocês e o nove de ouros o trabalhar arduamente na conquista desta nova oportunidade mas que têm a consciência vamos repetir o rei o cavaleiro de ouros novamente no fundo do deck têm consciência ou estão com medo não da decisão não é da decisão que vocês têm medo mas ainda da situação do desenrolar da situação perante a outra pessoa não é a decisão a decisão vocês têm na clara ou a outra pessoa têm na clara mas têm medo desta comunicação de um novo início com a pessoa que perderam o passado o medo da rejeição o medo de não obterem a tal oportunidade e daí a tal manifestação do mágico e a oração o pedido em oração de ajuda divina intervenção divina é o que eu sinto meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vossa vida o vosso momento não se esqueça no final do mês eu vou anunciar quem é o vencedor do deck fiquem bem meu muito obrigado até à próxima obrigada